O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um investimento coletivo, onde vários investidores pegam o seu dinheiro, colocam na mão do gestor, um gestor vai lá e um fundo de tijolo faz o quê? O gestor vai lá e compra imóveis, coloca esses imóveis para alugar, e aí os cotistas, os investidores, recebem a renda mensal, pingando a nossa conta, isento do imposto de renda, vindo do aluguel desses imóveis. Isso é fundo de tijolo. Aí tem os fundos de papel. O que são os fundos de papel? Fundos de papel, nada mais são do que fundos imobiliários que não compram imóveis físicos. Ou eles podem comprar alguns imóveis físicos, mas eles têm também, e o investimento principal que eles fazem é em investimentos ligados ao setor imobiliário. Ou seja, um fundo de papel investe em LCI, um fundo de papel pode investir em CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, um fundo de papel pode investir em outros fundos imobiliários, e aí quando você investe em um fundo de fundos, que são esses fundos imobiliários, que compram quatro de outros fundos imobiliários, você paga o dobro de taxa, você paga a taxa do fundo, e do fundo de fundo. Então, você paga o dobro de taxa. Então, eu vejo vários problemas nos fundos de papel.